Se eu usar o flash eu vou estudar mais pro Enem, é sério véi, você não tá fazendo graça? Vai estudar pro Enem lá menino, pelo amor de Deus, lança a brabinha aí Os cara viu aqui ainda, fui tentar fazer camuflada Nossa, não lançou Vai estudar mano, vai estudar lá pro Enem lá, você sabe que você tem que estudar, a parte de ser troll véi Estude